Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar essa flor aqui pra vocês. Eu fiz ela aqui com uma linha só, uma cor só, pra vocês verem como fica. Acabei não passando verde, então, ela fica assim, ó, com uma cor só. Aí, eu fiz essa aqui também, ó. Essa aqui eu vou deixar de amostra, então, eu fiz aqui no marrom forte, no amarelo e no verde mesclado. Então, ela vai ficar assim, ó, olha por trás, tem que cortar aqui a linha, ela fica assim, fica bem bonita ela. Então, meninas, eu vou ensinar essa flor aqui pra vocês no tom marrom, amarelo, a única coisa que eu vou trocar é o verde aqui. Que como eu tô fazendo um jogo de banheiro, eu já vou fazer a flor ensinando vocês e já vou utilizar ela pra um jogo de banheiro aí que eu tô fazendo. Vamos lá começar? Eu vou precisar de uma agulha 3,5 e uma tesoura. A linha, vou precisar aqui marrom, fial número 6. Do amarelo, fial número 6, ele é um amarelo bem vivo. E eu vou tá utilizando esse verde aqui, ó. É fial também, só que ele vem aqui com um brilhozinho, né? Então, meninas, aqui eu vou iniciar o meu trabalho pela cor marrom. Vou pegar aqui, vou fazer a minha argola mágica. Vou colocar aqui a minha agulha dentro dessa minha alcinha, vou puxar a minha linha. Vou fazer três correntinhas e mais 16 pontos altos. Então, no total, eu vou ficar com 17 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os 17 pontos altos e volto aqui pra gente fechar o trabalho aqui na terceira correntinha. Bom, estou com 17 pontos altos, dou uma puxadinha aqui. Venho, pego essa linha aqui e vou fechar aqui o meu trabalho, então. Feito isso, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha aqui que a gente subiu aqui pra iniciar o trabalho. Ponto baixíssimo. Vamos ficar assim, ó, bem fechadinho. Agora, aqui, a gente vai fazer quatro correntinhas. Vou pular um ponto alto, dois, vou pegar no terceiro, fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, vou virar o meu trabalho. Vou fazer seis pontos altos, que no total, vou ficar com sete. Estou com três. Quatro. Dois, quatro, cinco, seis, sete. Vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, deixei duas aqui de intervalo. Então, eu vou usar aqui o segundo ponto alto. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer agora três correntinhas. Vou pular um ponto alto, vou pegar no próximo. Ponto baixo. Três correntinhas. Viro o meu trabalho. Mais seis pontos altos. Então, viro o meu trabalho novamente. Vou aqui no ponto alto que eu deixei aqui sobrando no meio aqui. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um de base e pego no próximo. Três correntinhas. Viro o meu trabalho. E seis pontos altos. Estou com dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Viro o meu trabalho. E aqui vou pegar de novo, ó. Nesse ponto alto aqui que eu deixei aqui de espaço aqui. Vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um de base e pego no próximo. Então, eu vou fazer assim esse trabalho. Quando eu tiver com sete, eu volto aqui pra gente fazer o oitavo. Porque daí a gente vai pegar aqui nesse primeiro que a gente deixou aqui, ó. Então, eu vou fazer sete trabalhinho desse e volto pra gente fazer o oitavo. Bom, então, eu cheguei aqui. Vou fazer três correntinhas. Aqui onde a gente deixou esse ponto alto, que a gente deixou dois. Então, a gente já usou um aqui pra virar aqui o trabalho, né? Então, eu vou vir por trás aqui e vou pegar esse ponto alto. Vou fazer um ponto baixo. Vou subir três correntinhas. Viro o meu trabalho. O processo vai ser o mesmo. E vou fazer aqui sete pontos altos. Estou com sete. Vou virar o meu trabalho. E vou vir aqui, ó. Me restou um ponto alto aqui. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Então, ficou finalizado aqui o trabalho, ó. Agora, aqui, se você não for trocar a linha, eu vou fazer as correntinhas com essa mesma linha aqui. Então, a gente vai pegar aqui, vai fazer uma correntinha. Geralmente, antes, eu fazia duas correntinhas e pegava aqui, ó. Agora, eu faço assim. Eu faço uma correntinha e pego aqui atrás mesmo, ó. Eu não passo aqui pra frente, eu pego aqui atrás. Então, eu venho aqui, ó. Pego aqui atrás. Faço um ponto baixíssimo. Deixa eu ajeitar a linha aqui. Uma correntinha. Venho aqui atrás do ponto que eu tô trabalhando. Pego essas duas alcinhas aqui e faço um ponto baixíssimo. Feito isso... Tem alguma linha me atrapalhando aqui. E aí Feito o ponto baixíssimo. Vou pegar, vou vir aqui e fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na minha próxima alcinha. Vou pegar aqui as duas alcinhas aqui de trás e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três. Venho nas duas alcinhas. Ponto baixo. Então, eu vou seguir assim, ó. Então, se você não for trocar de linha, você vai continuar. Como eu vou trocar, eu vou fazer as correntinhas aqui com o marrom mesmo. Mas eu já vou te explicar se você for continuar fazendo essa parte aqui do amarelo com a mesma linha que você iniciou. Daí, você não precisa cortar e você já segue teu trabalho aí. Cheguei aqui, ó. Vou pegar em cima do meu ponto baixo ali, baixíssimo, desculpa. Vou pegar em cima do meu ponto baixíssimo e da minha correntinha, vou colocar a minha agulha dentro e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Se eu não for trocar linha, eu venho aqui na primeira alcinha, faço um ponto baixo e uma correntinha. E vou iniciar o trabalho. Como eu vou cortar a linha, eu vou deixar o ponto baixíssimo aqui. E vou arrematar aqui a minha linha. Então, nós vamos ficar assim, ó. Agora, aqui, eu vou precisar do amarelo. Vou tá utilizando o amarelo que eu mostrei. Vou pegar aqui e eu já vou vir arrematando um pouco essa minha linha aqui, escondendo. Como eu faço duas correntinhas, eu pego com o meu dedo ou a minha unha e venho puxando aqui. Então, ele já se forma a nozinha. Mesmo assim, eu venho aqui, divido a linha e dou mais três nozinhas. Então, eu vou já trabalhar nela aqui. Bom, então, aqui, já vou iniciar, troquei a minha linha. Vou vir aqui e puxar a minha linha, vou fazer uma correntinha, vou dar a laçada. Então, que nem expliquei, você fez um ponto baixo aqui na alcinha, subiu uma correntinha. Então, você me aguardou aqui com a mesma linha. Você já vai vir aqui e fazer três pontos altos, se você não trocou. E se você trocou, você faz igual eu estou fazendo aqui. Vou fazer três pontos altos, três correntinhas, vou vir aqui em cima do meu último ponto alto, vou pegar aqui as duas alcinhas de frente, vou fazer o meu picô. Vou vir aqui na mesma alcinha e vou fazer mais três pontos altos. Uma correntinha e aqui na mesma alcinha, já vou fazer um ponto baixo. Vou passar aqui pra minha próxima alcinha, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Três correntinhas, o meu picô e mais três pontos altos. Passo aqui pra minha próxima alça, ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Então, eu vou seguir o meu trabalho, todo assim, fazendo dessa maneira aqui. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês aqui pra gente arrematar aqui o trabalho. Bom, então, cheguei aqui. Como eu vou trocar de linha, eu já vou vir aqui na minha primeira correntinha que eu iniciei meu trabalho. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou arrematar a minha linha. Já arrematei aqui, ficou só a linha, então, de eu colocar a minha pérola. Vou pegar o verde. Vou fazer a laçada inicial. Vou vir aqui, vou deixar de ladinho, já pronto. Vou vir aqui, tem o meu leque. Tem o picô. Tem esses dois pontos altos aqui, que a gente trabalhou o picô entre eles. Então, tem esse aqui. Vou pegar as duas linhas dele. E tem esse outro aqui, do lado do picô. Então, os dois aqui, ponto alto entre o picô, eu vou pegar as linhas aqui de trás. Eu vou pegar as quatro alcinhas de trás, porque se eu pegar uma só, não vai ficar legal. Vai ficar repuxando o trabalho. Então, assim, vai dar mais firmeza também. Eu venho aqui com a minha alcinha pronta. E puxo ela pra dentro. Venho e faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo picô. Pego as duas alcinhas aqui. Dou um ponto alto. E as outras duas aqui. Venho. Ponto baixo. Quatro correntinhas. De novo, ó. As duas linhas aqui de trás. E as duas aqui de trás. Então, eu peguei certinho aqui, ó. Quatro correntinhas. E eu vou fazer assim por todo o meu trabalho. Eu vou finalizar aqui e volto aqui pra gente iniciar aqui os pontos altos aqui e o picô também. Bom, cheguei aqui, então. Vou pegar aqui na primeira correntinha aqui que eu trabalhei. Vou fazer um ponto baixíssimo. Já vou aproveitar e vou aqui esconder essa minha linha. Vou vir aqui dentro da minha alcinha, da minha primeira alcinha. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. E já vou escondendo aqui a minha linha. Feito isso, vou vir aqui fazer três correntinhas. Vou fazer o meu picô. As duas linhas de frente pra mim, no último ponto alto. E venho e faço o meu picô. Faço mais três pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo. Agora, aqui, eu quero deixar pra mim o trabalho aqui no verde, pra mim pegar a minha linha, pra mim começar o meu trabalho, o meu tapete. Eu não quero deixar a linha aqui por trás, correntinhas. Então, eu vou vir aqui, vou fazer duas correntinhas. Já vou passar pra minha próxima alcinha. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Três correntinhas, o meu picô e três pontos altos. Uma correntinha, na mesma alcinha, ponto baixo. Duas correntinhas, passo pra minha próxima alcinha, ponto baixo. Uma correntinha e começo de novo aqui, ó. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha, ponto baixo e duas correntinhas. Vou pro meu próximo intervalinho aqui da minha alcinha. Começo tudo de novo. Então, eu vou fazer esse processo e volto aqui pra gente arrematar aqui. Agora, aqui, eu fiz duas correntinhas. Vou vir aqui no ponto baixo, que eu iniciei o trabalho aqui. Vou vir aqui no meu ponto baixo e vou finalizar com um ponto baixíssimo. E vou arrematar a minha linha aqui. Bom, meninas, então, a pérola que eu tenho aqui é a número oito. Se você tiver a número seis, também fica melhor, né? Ela é um pouco menor. Eu venho aqui e vou dividir a minha linha três fiozinhos pra cada lado, ó. Feito isso, eu vou vir aqui do lado certo da flor. Vou pegar, vou puxar pra cima três fiozinhos. E vou deixar aqui pra baixo três também. Vou pegar a minha pérola e vou colocar ela. Ela tá um pouquinho com o buraquinho fechado. Eu venho aqui com uma agulha mais fina. E venho aqui e abro o buraquinho dela. Já vai me ajudar bastante aí. Agora, eu venho aqui e passo aqui a minha pérola na minha linha aqui. Feito isso, a minha linha está saindo aqui. Então, eu tenho que puxá-la aqui. Eu venho, seguro bem a minha pérola aqui. Pego aqui por baixo aqui da minha flor. E vou puxar a minha linha para baixo. Feito isso, vou virar aqui. Vai tá uma linha aqui e outra aqui. E vou apertar aqui e vou dar três a quatro nozinhos. O primeiro eu não aperto muito, meninas. Mas o segundo, o terceiro eu já dou uma boa de uma apertadinha. Cuida pra não arrebentar a linha. E vou passando aqui, ó, meninas. Vou pegar, antes de eu cortar, vou vir aqui e vou passar a minha linha aqui, ó. Aí, passei um pouco aqui. Aí sim, meninas, eu venho e corto. Ó, a nossa flor vai ficar assim, ó. Bom, meninas, aí a minha flor vai ficar assim, ó. Olha, embaixo. Então, quando eu for fazer o trabalho, eu vou pegar aqui nas duas correntinhas que a gente deixou. Olha que bacana que fica. Bom, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo, compartilhem, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!